Os esforços diplomáticos de vários dias para conseguir um cessar fogo na faixa de Gaza liderados pelos Estados Unidos terminaram com uma rejeição por parte de Israel. A proposta do Hamas consistiu numa trégua de 135 dias para a libertação de reféns e prisioneiros palestinianos. Nós estamos no caminho para a decisão. A decisão é a vantagem de desempenho. Não é uma preocupação de anos ou dez anos, é uma preocupação de meses. O Estado se torna desigualmente, e se desenvolve com a decisão de garantir todas as medidas de guerra que nós, no caminho do país, colocámos. A decisão de Hamas, a derrubar todas as caixas, e a segurança de Gaza não terá o ombro de Israel. O secretário de Estado norte-americano esperava que Israel estivesse disposto a aceitar as propostas do Hamas, que incluiu uma pausa de 45 dias nos combates, a devolução gradual dos restantes reféns, a entrega de alimentos e a saída das tropas israelitas da Faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelita disse que considera a proposta do grupo terrorista ilusória. Entretanto, a situação humanitária em Gaza continua a degradar-se com as entregas de alimentos e de água a serem bloqueadas por Israel.